Acordamos? Bom dia, bom dia! Choveu pra caramba! Choveu pra caramba! Muito, muito, muito! Raquel? Não, não! Dá um aí! Deixa lá, Raquel! Aqui, ó! Oi, gente! Só tá espiando! Muita chuva, filha? Bastante, mas a barraca segurou! Ficou firme! É isso aí! Acordamos com um monte de cavalo entrando aí! Um monte de gente, ó! Tem uns cavalinhos ali, ó! Tem mais cavalos! Lá tem a galera que vai sair pra fazer cavalgado! Eu não sei nada de cavalo, então pra mim é tudo igual! Tem uma lagoa no fundo aqui, ó! Olha que legal! Vamos tomar um café agora! Olha o Luiz aqui, né, Luiz! Primeira noite, Luiz! Não foi fácil! A primeira noite de casa nova é assim mesmo! É normal! Enfila! Adorei! Tô pensando bem em vender um apartamento! Morar na Kombi! Como é que era? Não, não, não! Eu não quero! Agora é ele que não quer! Não, muito bom! É mais uma... É só um apartamento! Nos dois apartamentos já acostuma! Não, eu indico! Quem tiver vontade, ó! Positivo! Pode comprar Kombi! Cair na estrada! Aí, ó! Recomendou! Beleza! Vamos tomar café agora e... Depois a gente filmar mais um negocinho! Até mais, galera! Vamos tomar aquele cafezinho agora! De frente pra lagoa, né? De frente pra lagoa, aí, ó! Olha o café, gente! Olha só! Cafézinho! Esse é... Café bem... Como é que chama aqui? Cinco estrelas! Bem rural! Bem rural! Turquinha, nega maluca! E a cara tá agarrada no café, gente! Muito legal! Está neleas,脉, seita! E a cara tá agarrada no café! Com Ambiente pra lagoa! De frente pra lagoamos! Quinto mais pra ilha! Contull'em de聖atino! Quinto mais grado de 머� ROB talking! Home mérito pra potentiallyack-plausos depois! Emğ deisa cresceres! E aí, minha galera, olha lá, acabou de chover, bastante, bastante, tá, tudo voando ainda mais, vai vir mais uma aguinha aí, o Daniel tá aí fazendo arte, a Dani tá lá descansando, já estamos aqui de boa, vai sair o almoço, a batatinha ali, a cheira tá descascando, a Dani vai fazer um, tá no forno já, um franguinho assado, e é nóis, ó, vai abrir o sol aí, ó, foi só puxar a câmera, viu, foi só puxar a câmera, viu, foi só puxar a câmera, vai abrir o sol, olha, o pessoal chegou tudo da cavalgada agora, os cavalos, tô mostrando os cavalos, telelerzinho, nós tamo no meio deles aqui, ó, é, cada um tem seu hobby, né, eles tem o hobby deles, eu gosto de acampar, eles gostam de cavalgar, né, é, Luiz? Tô certeza, cada um tem o gosto, cada um tem o gosto, né, e aí galera, se suja, bota uma lama e vai embora, né, nós não, nós tamo limpinho, a Sheila tá dormindo, quer ver, ó, a Sheila dormindo lá, parece a Sheila, olha ali, ó, uma palinha da casa nova dela, casa nova dela, casinha nova da Sheila, olha ali, ó, olha que chique, primeira noite, primeira noite, tá tudo aprendendo ainda, tá aprendendo, pegaram as mães ainda, daqui a pouco ela tá fera, e aqui tá Dani, já fazendo uma sopinha pro Daniel, tá quase perto da moça, quase perto da moça, tamo aí, ó, cavalos com o moricano, Oi, olha quem tá fazendo uma linguizinha frita, é nóis, e ó, eu fiz uma, eu bati uma maionese, né, e agora meu pai tá fazendo uma fritura, básica, né, todo mundo almoçando, Tá bom o almoço aí, gente? Muito bom! Topzera? Show de bola! O que tem pra comer hoje aí, franguinho? Franguinho, linguiça, saladinha, maionese da Raquel, Top das Galáxias! É isso aí, ó, pra quem é melhor, né, é almoço no campo aí, ó, Almoço rural? Almoço rural! É, ó, o que foi? Fala com eles, filho, fala, fala com eles, fala, dá oi! Dá oi pra eles! Tu quer filmar aqui também? Ali, ó, dá tchau pra ele, tchau, tchau, dá tchau! Tchau! Não pode pegar, filho, não pode pegar! Dá tchau! Vai, deita lá, deita aqui, vamos dormir, vamos dormir, isso, vamos dormir, eeeeeee! Climatizador ligado, cantinho fresquinho, vamos dormir, né? Vamos dormir? É coisa que tu puxa assim, ele trava, ele freia. Não, não, tamo junto, pode ficar sem medo. Fica, fica. Não mostra medo, filho. Aí, fica. É, freia, tu puxa ele pra trás, filha, esse negócio, daí ele freia. Vem, tamo! Ah, Raquel, aí, ó. É coisa que tu puxa um pouquinho, ela freia. Puxa pra trás, ali. Puxa pra trás agora, um pouquinho. Puxa, puxa, puxa. Vai puxando, puxa, filha. Aê, ó. Ela vai freando, viu? Que legal, hein? E aí, gostou? Viu, ó. Se quiser frear, só puxa pro lado, que ela vai pra trás, que ela... Isso, aí, ó. Frouxou, ela anda, entendeu? Fechou, então. Domingo, tamo indo embora, saímos ali da cabanha, Mauê. Foi legal, né, Dani? Foi uma experiência diferente pra nós. Mas valeu a pena. Assistimos com os nossos amigos, acampamos ali, show de volta. E eu andei de cavalo pela primeira vez. É, a Raquel andei de cavalo pela primeira vez, beleza? E aí, meio, meio, meio. Mas foi bom, né? Perfeito. Beleza, então. Até a próxima, né? Logo tem mais vídeo pra vocês, hein? Sim. Valeu, um abraço pra todos aí. Curta, compartilhe nosso canal, nossos vídeos. Ah, se gostou bastante do vídeo, não se esqueça de dar um like. Isso não é isso, não tem uma dica, rapidinho, dar um novinho aqui, ó. Tá liberado, pra dar se inscrever e dar like. É, é verdade, porque isso que a gente viu que, geralmente, quem vê nossos vídeos, não é inscrito ou não deu like. É. Daí tu sabe que pra fazer isso, pra se inscrever no nosso canal ou dar like, tu tem que ter a conta lá do... A conta do Google lá, do Imogado. É, um minutinho, você faz um minutinho, dois minutinhos e pronto. Crima a conta do Gmail lá e se inscreva no nosso canal. Beleza? Vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Valeu? Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto